Gente, tem uma macumbeira aí, ó gente, não vai achar que eu tô falando que é a Cléo Loyola não, tá? Eu não tô falando da Cléo Loyola de jeito nenhum, respeito demais essa mulher, ela merece respeito. Tem uma macumbeira aí, com o nome dela, começa com V, né? É moreno, mas bem moreninha mesmo. Ela tem feito aí umas previsões aí pro Zé de Camargo? Ai, como se eu acreditasse. No final ela disse que a Tia Zona é uma grande mulher. Cadê a grande mulher ali? Até isso agora, até a previsão agora tem que ser, como é que fala? Tem que ser mentiroso também? Não sei aonde que você tá vendo grande mulher ali, uma grande destruidora de lar, né? Que você tinha que ter falado. Porque ele tá falando a verdade, não. Grande mulher. Ai, Glaucia, para com essa implicação de tá implicando que tá com a Tia Zona. Não. A pessoa quando faz as coisas erradas é pra sempre. Pra sempre ele tem que lembrar daquilo lá que ele fez. Agora, a mulher que mexe com esse trem lá, Macumba lá, falou que ele esse ano vai ter um ano muito bom. Não sei o que lá, só coisa boa. Eu quero ver. Vamos ver. Daqui pro final do ano é muita coisa, né? Vamos ver. Parece até que o Zezé vive no mar de rosas. Ahn. Agora tá parecendo o mar de rosas, mas as coisas se bandieia por outro lado. Né? Aí a mulher falou assim, nossa, ele agora está ao lado de uma grande mulher. Grande mulher. Pra gente falar grande mulher, é aquela mulher que trabalha. Você não conhece a história do Zezé, então, não? Você tá com invenção aí, falando, você inventando aí, porque tem umas previsões que você fez com as pessoas aí, que não deu em nada não, viu? Não deu em nada. Até, de começo, eu até acreditava na você, mas tem umas coisas que você anda falando aí, ó, que não é verdade não, tá? E deixa eu te falar uma coisa pra você também. A grande mulher é aquela mulher que luta ao lado do marido quando ele é pobre, quando ele não tem nenhuma calça pra tampar o fiofô, né? Veste o, vestiu a bota do vizinho cheio de chulé, né? Foi pra pular lá em cima do palanque cantar lá. Quem tá vem achando o buchinho deles, vendendo calcinha, foi a Zilu. Essa sim é uma grande mulher. Agora você vem falar pra mim que destruidora de lar. É, essas mulher de cabaré. É, 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 grande mulher? É? Ah, não, sou. Agora você pulou o carguinho de muleta aí. Não. A grande mulher pra mim sempre foi, sempre vai ser, e é, é a Zilu Camargo. Essa outra aí, ó, ela tá com muita coisa? Ela chegou, pegou tudo pronto. É fácil demais, gente, você chegar a pegar um homem ricaço, podre de rico, né? De boa assim, ó, só entra pra dentro e pronto. É sorte dela, Glaucia, sorte. É pro azar dela, mas na frente, mas na frente ela vai pagar. Tudo que faz aqui, paga, viu, gente? Tudo que as pessoas fazem aqui, as pessoas têm que pagar. Paga mesmo. Então, é, as suas previsões estão todas erradas. Porque ela nunca foi, nem vai ser uma grande mulher. Ela vai ser toda a vida amante, destruidora de lar e te azona, tá? Esse é o título dela, tá? O título dela, o batismo dela, é o Logan dela, é esse, destruidora de lar. Não existe grande mulher ali, não, naquilo ali, não. Você tá fazendo as coisas, as contas erradas, moça. Você tá errada, você não tá certa, não. Começa a falar, trem, que não tava a linha nem, não. Porque eu mesma, não, não é assim. Pode, se fosse mar de rosa, né? A vida das pessoas, tudo bem. Isso é a grande de uma mentira. Uma mulher que faz o que fez. Três filhos chorar, jogar de um praquete pra ali. A mãe dos meninos desnorteada nos Estados Unidos, sozinha. Em tempo de alguém matar ela lá e roubar ela. Porque ela ficou totalmente desnorteada. Depressão, bebendo muito. Agora você vem falar pra mim, dona macumbeira, que essa aí é a grande mulher? Ah, não. Eu não concordo com a senhora, não, viu? Também não quero as previsões da senhora, não. Porque a senhora só anda do lado de quem não presta, mesmo.